Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV, compartilhe nossos vídeos. Olha, a Gazeta Online traz essa mensagem aqui, traz essa matéria, olha aí, eu quero compartilhar com vocês, essa matéria que traz essas fotos também. Soretama, sempre na página policial, norte do Espírito Santo, uma cidade tão pequena, e há um conflito aí, muito grande, que já foi percebido por toda a população capixaba e pela polícia. Então, o homem é assassinado na frente de bairro em Soretama, que me aconteceu durante a madrugada desse domingo, os policiais militares foram informados de disparos de arma de fogo no bairro Salvador e encontraram vítimas já sem vida. O homem não teve identidade revelada pela polícia, foi morto na madrugada de domingo, no bairro Salvador, não tem mais informações, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Os policiais militares foram informados de disparos de arma de fogo no bairro Salvador. No local, a equipe encontrou a vítima e já estava caída no chão, em frente do bar. O corpo da vítima foi encaminhado para o serviço médico legal, as pessoas que estavam no bar, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, e permanece aí a guerra no interior, no norte do Espírito Santo, e as pessoas estão sendo mortas, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Às vezes as pessoas até sabem, mas ficam com medo de falar alguma coisa para não serem mortas depois. Enfim, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais de um obrigado. Obrigado. Obrigado.